E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez pra falar com você sobre porcelanatos. E hoje vou falar de uma das marcas mais pesquisadas no YouTube, mais pesquisadas no Google, que é o porcelanato, a marca Elizabeth. O pessoal pergunta muito, mas muito, deixa muito comentário, muito e-mail, muitas mensagens no WhatsApp me perguntando sobre a marca Elizabeth, até porque a marca Elizabeth teve uma fase um pouco complicada lá atrás e isso ainda vem atormentando a marca até hoje. Mas hoje eu vou explicar pra você que houve uma mudança de processo de fabricação que hoje os produtos da Elizabeth que eu tenho pegado pra sentar também estão de excelente qualidade, beleza? Se liga aí, depois da vinheta eu falo tudo sobre o que eu sei como os legistas da marca Elizabeth. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma marca polêmica, uma marca que o pessoal pesquisa demais, que é a marca Elizabeth. Muita gente me pergunta sobre essa marca, porque essa marca infelizmente teve uma fase um pouco negativa há uns tempos atrás, alguns anos atrás, de muitos problemas de fabricação, houve muitos lotes de pisos da Elizabeth que manchavam com facilidade e isso acabou dando muita dor de cabeça pra empresa e principalmente repercussões negativas no meio online. Todo mundo que quer saber sobre uma marca acaba pesquisando no Reclame Aqui, infelizmente a marca acabou acumulando uma série de reclamações por conta de manchamentos de produto. Só que o que o pessoal não sabe, e o que eu vou explicar pra vocês agora, pessoal, e não tô sendo advogado da marca, muito pelo contrário, não tem nenhum tipo de acordo com a marca, estou apenas trazendo uma informação para o consumidor. A marca Elizabeth, os problemas que a marca teve com porcelanatos eram referentes ao porcelanato técnico polido. Por quê? O processo de fabricação do porcelanato técnico polido é o seguinte, o porcelanato técnico polido é uma massa única que ele vai receber um processo de polimento por abrasão. Esse processo abre os poros do piso. Sob esses poros era aplicada uma nanotecnologia de impermeabilizante que entrava nesses microporos do produto impermeabilizado. O problema é que essa camada de impermeabilizante, com o tempo ela saía muito facilmente e acabava manchando os pisos. Isso deu uma baita dor de cabeça pra marca. Muitas pessoas reclamando, muita assistência técnica. Hoje o processo de produção de praticamente 99% das indústrias brasileiras com respeito a porcelanato é um processo diferente de fabricação. É chamado de porcelanato de esmalte polido. Não é mais o porcelanato técnico polido. Existe ainda o técnico polido, mas uma quantidade muito pequena pra uma situação muito específica. A grande parte dos porcelanatos que são vendidos hoje são vendidos com uma tecnologia diferente de 5, 6 anos atrás. A massa dos produtos hoje é o esmaltado polido. Como que esse processo é diferente do anterior? O porcelanato esmaltado polido, pessoal, é uma massa de porcelanato. Ele recebe toda a parte de paginação sob a superfície, com as suas tecnologias. Hoje existem impressoras 3D, que faz todo o processo de desenho nas peças. E sob esse esmalte, pessoal, depois vai ao forno, é aplicado uma camada nanotecnológica à base de sílica. E esse processo não é apenas gotejamento e aspersão. Ele também recebe depois um polimento. Então, é uma fusão dessa nanotecnologia com o esmalte do piso. É uma proteção muito mais eficaz do que era a nanotecnologia do técnico polido, por exemplo. Então, hoje, os porcelanatos da Elizabeth atuam fortemente no mercado com o esmalte polido, que é essa tecnologia muito superior de proteção de manchas. Recentemente, eu peguei um porcelanato da Elizabeth, pessoal, para sentar, numa das obras que eu estava aqui, e o porcelanato era impecável, muito bom, com esquadro bom também e um acabamento de superfície perfeito. Vou mostrar para vocês um trechinho aí do piso desse porcelanato da Elizabeth, que a gente assentou na obra aqui, que a gente estava no set-sul. Está vendo? Olha que bacana. O mesmo material decorativo que a gente usou lá no fundo. Aqui, como o piso é a nível, aqui não tem desnível. Vocês podem perceber que aqui, do quarto para o banheiro, não tem desnível. O cliente quis fazer sem desnível. Então, aqui o piso tem que ficar retinho. Então, esse material aqui é que foi usado na soleira. É um porcelanato 80 por 80, os da parede é 60 por 60, e esse aqui é um 80 por 80, com veios bem definidos, bem bacana. Esse recorte lá de cima, aqui em cima, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui, terminou uma peça inteira, tem uma peça lá. Uma peça a gente fez os recortes dos dois lados, e o miolo que sobrou, a gente fez a soleira desse banheiro e do outro banheiro lá também. Viram aí, pessoal? Porcelanato de excelente qualidade. Com esse porcelanato, a gente fez paredes nos banheiros, e fizemos soleiras também, ali na divisa da porta do banheiro para o quarto. Então, pessoal, é claro que se você pesquisar a marca Elizabeth hoje, você ainda vai encontrar as reclamações de alguns tempos atrás, lá no Reclame Aqui. Mas a tecnologia empregada na fabricação dos porcelanatos da Elizabeth hoje é diferente do que era antes. Aqueles problemas lá de trás, o pessoal veio aí reciclando as tecnologias, e hoje a tecnologia aplicada no processo de fabricação é diferente, e tem dado um bom resultado, a marca tem tido bons resultados agora. Então, se você tiver aí na dúvida sobre porcelanato Elizabeth, saiba que hoje os produtos que eu tenho pegado para assentar estão de boa qualidade. Eu recomendo, se você tiver com bom custo-benefício, um preço bom aí, se você quiser aproveitar uma boa oportunidade do porcelanato Elizabeth, sendo ele esmaltado, polido, tá tranquilo. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, fica com essa dica do canal Osilegista, curta nossos vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, sobre uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.